Há 16 anos, Eurico começou a praticar o ciclismo e acabou se apaixonando por este esporte. O ciclista já fez duas grandes viagens pelo exterior e também pelas cidades do Brasil afora. E na próxima terça-feira, Eurico vai dar início a mais uma viagem. Ele irá sair de São Paulo de bicicleta até Santos, no literal paulista, em seguida vai pedalar pelas praias e cidades da região sudeste até a capital carioca e depois retorna a Pouso Alegre passando pelas montanhas de Minas. Mas você tem que ter muito ligado, carro, gente perguntando pra você, gente buzinando. Então você tem que estar ligado na rodovia, que é um perigo, o mais perigo é isso aí. Você está andando, pedalando, a média, você tem que manter a média, você tem que parar pra almoçar, descansar. Eu creio que vai ser uma viagem tranquila, porque é a terceira que eu estou fazendo. Então, em preocupação de perigo, eu não tenho medo não, vou chegar tranquilo. Eu quero que dia 31 eu estou aqui, até 5 horas da tarde, chego aqui em Pouso Alegre, pra contar pro pessoal da viagem. Então, é uma viagem, uma experiência muito boa que eu vou fazer. A viagem irá durar 9 dias e Eurico espera retornar a Pouso Alegre no último dia deste ano, com muitos quilômetros rodados e boas histórias para contar. Mas, para aguentar o percurso todo, o ciclista pegou pesado na rotina de treinos. Eu subi muito a Serra da Puyuna, o São Domingo, treinei muito a academia, treinei com oxigênio fechado. Eu fechei um combo, comecei a treinar de speed, a gente fecha um combo e a gente fica sem oxigênio. O oxigênio entra no pulmão da gente, pra gente respirar sem a gente ter nada, ventilador perto da gente. Eu treinei muito isso, treinei de noite, dia, dormi bem, comi bem. E treinei muito speed, academia, logamento, relaxamento, bate-chuva. Então, é um treinamento específico que eu fiz, um treinamento rápido, treinamento máximo que eu treinaria 2 horas pra baixo. O treinamento mais rápido meu foi a média de 33 por hora, a média de 1 hora e 25 minutos que eu treinei rápido, em velocidade, pra poder pegar resistência pra essa prova. O percurso tem mais de 1.200 quilômetros de extensão. O ciclista quer pedalar mais de 120 quilômetros por dia, fazendo paradas para alimentação, descanso E é claro, para conhecer as pessoas e as histórias pelas cidades em que ele irá passar. Vou parar, vou dar atenção pras pessoas, vou tirar foto, vou ver que o máximo possível, gravar viagem, explicar pro pessoal que eu fiz, entendeu? Todo jornal que eu passar, eu pedi pra mandar matéria também, vou deixar meu nome esparramado na rede de TV que eu passar, o máximo possível, pra poder dar uma mídia na viagem, pra próxima, que eu vou fazer, né? E lá se vai o ciclista aproveitar os últimos dias do ano de 2015 pedalando. Uma paixão com muitos quilômetros rodados para comprovar essa história. Boa viagem, Urico, e até a volta!